Olha o bagulho, já fica a serão Vai novinha, que cano, o que é isso? E se eu já é que desci Um opa do Mandela Pelo, pelo Eu gosto de fulgar Só penso em meter com você Se eu te pego, te levo ao terreno Tô cada ano Vou te encher de caber Eu gosto de transar Eu gosto de sentar Em cima da Sua picá Ah, eu só tenho 15 É louca, a busaca A busaca A busceta A busceta Detve show Detve show DJ G é a caixorrão e faz ela de cadela Nem Maria dá bem ao caralho Bate com a patica, 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 pica na cara dela Bate com a patica, 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 pica na cara dela Bate com a patica, 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 pica na cara dela Bate nela, forte ela Bate com a patica, patica, pica na cara dela Bate nela, forte ela, patica, pica na cara dela Olha o bagulho já fica serão Vai no avião, que cano, que isso? E se eu já é que desci, uma foto do modelo Pelo, pelo Ai, eu só tenho 15 Ai, eu só tenho 15 O cheque goto�, do lugar tez é luz Resulta de pressão O que차 é o belleza? O que차 é tipa? DJ G é a caixorrão e faz ela de cadela Nem Maria dá bem ao caralho Nó bate-ca-pate-ca-pate-ca-pate-ca-pica-na-cara-dela Bate-ca-pate-ca-pate-ca-pica-na-cara-dela Bate-ca-pate-ca-pica-na-cara-dela Bate-ca-pate-ca-pica-na-cara-dela E se eu GF desci, o alfa do Mandela E se eu GF desci, o alfa do Mandela Eu, 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 eu Eu, eu, eu